E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo, meu chamo Acácio, né? E nós vamos hoje ver o conteúdo Função Quadrática. Desejo a vocês uma boa aula. Tudo bem? Vamos lá. Começar a apresentar a tela. Muito bem. Então, vamos lá. Como eu já falei, o tema da nossa aula de hoje é Função Quadrática. Certo? E o que vem a ser uma Função Quadrática? Função Quadrática é toda e qualquer função do tipo f de x é igual a ax² mais bx mais c. Onde a, b e c são constantes. E essas constantes, elas estão contidas no conjunto dos números reais. Lembre-se, o a tem que ser diferente de zero. Se tudo isso acontecer de forma natural, nós temos uma função polinomial do segundo grau ou uma função quadrática. Ok? Então, vamos lá. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, quem seria esse 5? Aí você diz, Oxente, Acácio, espera aí. E esse y aqui, ó? E quem seria esse y? Então, tanto faz eu colocar o y como o f de x. Tá? Tanto faz. Então, vai ficar, ó. Quem é esse 5? 5 seria o a. Quem seria esse menos 3? Seria o b. E quem seria o 8? Seria o c. Ok? Quem seria esse menos 4 aqui? Seria o a. Quem seria o b? Uai, não tem. Tem sim. Quem é o companheirozinho do x aqui? É o 1. Logo, o b seria o 1. Mais o c. Quem é o c? O c eu não tenho. Logo, o c é igual a? A zero. Quando não tem, é zero. Tá? Nesse caso aqui, quem seria o a? O a é o 1. Quando não aparece, subtênis que é 1. E quem seria o b? Que é o companheiro do x? Nós não temos. Então, seria zero. E quem seria o c? O c é o menos 5. O termo c, nós temos até uma peculiaridade, né? O termo c, ele é o termo independente. Ele é o termo independente. Tá? Muito bem. Nós temos aqui esse exemplozinho aqui, ó. Imagine um quadradozinho aqui, tá? E esse quadrado tem lado x, tá? Imagine essa situação aqui. Então, eu posso dizer que, para eu calcular a área desse quadrado, né? Essa região, essa superfície aqui, ó. Como é que eu faço? Pego o quadrado, o lado e elevo ao quadrado. Ou seja, x elevado ao quadrado. Logo, vai ficar a elevado, a é igual a x elevado ao quadrado. Perceba que aqui nós temos uma função do segundo grau. Aí você diz, uai, cadê o b e o c? Nesse caso aqui, o b é igual a zero e o c também, ele é igual a zero. Olha que legal. E acaso, se pode? Pode. O que é que não pode? O a, c. O a não pode ser zero. Ou seja, ele tem que ser sempre diferente de zero. Aí você diz, poxa, e acaso, mas toda função, toda e qualquer função tem uma lei de forma, tem um gráfico, né? Qual é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função, né? Ela recebe um nomezinho especial, que ela é chamada de quê? Parábola. Certo? É chamada de parábola. Beleza? Então, vamos só recapitular aqui. Como é que é a lei de formação? Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, ok? Pois bem, essa parábola tem dois tipos de comportamento. Ou ela é com a concavidade voltada para cima, ou ela tem a concavidade voltada para baixo, tá bom? Como é que eu vou saber se ela é com a concavidade voltada para cima ou para baixo? Quando ela tiver a concavidade voltada para cima, o a, ele é maior do que zero. Quando ela tem a concavidade voltada para baixo, logo o a, ele é menor do que, menor do que zero. Então, você pode até olhar que formou uma carinha, né? Se o a tem valores positivos, carinha feliz. Se o a é negativo, né? Concavidade voltada para baixo, logo uma carinha triste. Tá bom? Observe também que nós temos aqui uns pontos. Tá vendo esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, ó? Tá vendo? Esses pontos nos quais a parábola toca no eixo de x, x, nós vamos chamá-los de zeros da função. Não é nada mais nada menos do que as raízes, tá? E os zeros da função, como é que a gente encontra? Igualando o y a zero. Tá? Então, para descobri-los, vamos igualar o y a zero. Outro ponto importante também, ó, que vale destacar aqui, ó, esse ponto onde a parábola toca no eixo y. O local onde a parábola toca no eixo y é chamado de c, tá? Então, c é o local onde a parábola toca no eixo y. Bom, tudo o que eu falei nesse primeiro gráfico serve para o segundo também. A diferença é que esse gráfico aqui, ó, o segundo, ele tem um ponto alto. Um ponto alto. E esse segundo gráfico aqui, ó, ele tem um ponto baixo. Então, o que seria esse ponto alto e ponto baixo? Exatamente. O ponto alto seria chamado valor máximo. É o valor onde você chega e só tende a descer. Esse é o chamado valor máximo da função, né? Então, o valor máximo da função, ele é chamado de... A gente obtém através do vértice, certo? E quem seria o vértice? O vértice é o cume do ponto máximo, ou seja, o ponto mais alto. E o x do vértice, que é essa coordenada aqui, ó, tá? Que nesse caso aqui é o 3, e nesse caso aqui seria o 9. Como é que a gente identifica? Como é que a gente calcula? O x do vértice é igual a menos o valor do B dividido por 2A, ok? E acaso, e o y do vértice? Esse aqui é o x do vértice. E o y do vértice? Como é que a gente calcula? Então, o y do vértice é igual a menos delta dividido por 4A. Ou você vai fazer uma substituição, ou seja, substitui o x do vértice, substitui o x do vértice na função dada. Tá? Então, nós temos essa maneira de descobrir. Acá, se tem um ponto máximo, deixa eu te perguntar, tem um ponto mínimo? Claro que tem, um ponto mínimo. E como é que eu calculo? Da mesma maneira que eu calculei o ponto máximo, tá? Observa aqui que, inclusive, nós temos que coordenar daqui para esse vértice. O x do vértice vai ser o menos 3 e o y do vértice vai ser justamente o menos 9, tá? Para calcular o x do vértice, menos B sobre 2A. Para calcular o y do vértice, menos delta sobre 4A. Ou, pega o x do vértice e joga na função, tá bom? Então, observe aqui agora a variação do sinal. Como é que eu faço essa variação do sinal? Permita-me entender, Acácio. Para isso, pessoal, vamos ter que recordar quem é o discriminante delta. Quem é delta? É o B quadrado menos 4A, 4AC, tá bom? Então, vamos lá. Quando o A é maior do que zero, lembre-se, concavidade voltada para cima. Quando o A é menor do que zero, concavidade voltada para baixo. Quando o delta for maior do que zero, pessoal, no eixo x aqui, nós vamos ter dois pontos, que é o x'1 e o x'2. E eles vão ter valores diferentes. Do mesmo jeito aqui, tá vendo? Não, eles vão ter aqui o x'1 e aqui vai ter o x'2. Nesse caso aqui, eles terão valores diferentes. Ou seja, o x'1 será diferente do x'2, ok? E, Acácio, quando o delta for menor do que zero? Se ele for menor do que zero, ele não possui... Vou até colocar aqui, ó. Toma nota. Não possui raízes reais, ok? Então, não possui raízes reais. Logo, ele não toca no eixo x. Não toca no eixo x. E, Acácio, se ele for igual a zero, o que é que acontece? Se ele for igual a zero, ele vai tocar em apenas um ponto, tá? Ele vai tocar em apenas um ponto. Que ponto é esse? Esse pontinho aqui, ó. Logo, o x'1 será igual ao x'2, tá? Da mesma maneira acontece aqui, ó. Opa. Aqui é o eixo x, tá? x'1 igual ao x'2. Tudo bem até aqui? Pois bem. Agora nós vamos para alguns exemplos. Então, vamos lá. Vamos construir o gráfico dessa função aqui, ó. Pronto. Para construir o gráfico, tem um passo a passo, né? Passo a passo que se você seguir não tem erro, certo? Qual o primeiro passo? Vamos descobrir a concavidade. O que é a concavidade? Se ela vai estar voltada para cima ou para baixo? Vamos lá. A concavidade tem a ver com o A, certo? Então, veja só. Você tem que olhar para o valor de A. O A, nesse caso aqui, é menos 1. Se é menos 1, né? Logo, o A é menor do que zero. Se o A é menor do que zero, concavidade voltada para baixo. Olha que legal. Concavidade voltada para baixo. Tranquilo até aqui? Pois bem. Segundo passo, nós vamos descobrir os... Segundo passo, os zeros. Vamos lá. Os zeros da função. Lembra, como é que eu faço para descobrir os zeros? Os zeros é quando o Y é igual a zero. Ah, tá. Ah, Carlos, mas quem é o Y mesmo? Lembre-se. O Y é a mesma coisa do F de X. Logo, onde tiver o Y, nós vamos substituir por quanto? Por zero. Então, vai ficar zero é igual a menos X ao quadrado mais 4X menos 6. Tá? E agora? Vamos usar o discriminante delta. Tá? Vamos usar delta. Vamos lá. Então, delta é igual a B. Quem é o B? 4 ao quadrado menos 4. Que multiplica A. Quem é o A? Menos 1. Que multiplica o C, que é menos 6. Tá? Logo, delta é igual a 4 ao quadrado. 16. Menos com menos dá mais. Certo? Mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6 vai ficar 24. Logo, o delta é igual a quanto? Menos 8. Eita, Carlos. Se delta deu menos 8, então isso quer dizer que ele é o quê? Ele não possui raízes reais. Belezinha? Tranquilo. Então, continuando. O terceiro passo, certo? É, Acácio, mas se tivesse raízes reais? Aí você continuava o cálculo até você descobrir o x'1 e o x'2. Tá bom? O terceiro passo, nós vamos calcular o vértice. Tá? Nós vamos calcular o vértice. Vamos lá. Como é que a gente calcula o vértice, hein? Então, vamos lá. x do vértice é igual a menos o valor de b, que está aqui. Quem é o valor de... Quem é o b? 4. Dividido por 2 vezes a, que é o menos 1. x do vértice é igual a quanto? Menos com menos fica mais. 4 dividido por 2 vai ficar 2. Pronto. Então, x do vértice é 2. Agora, eu vou pegar a função e vou substituir esse 2 aqui para encontrar o y do vértice. Então, vai ficar o f de quanto? De 2 é igual a menos o 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica a... Menos não, é mais aqui, viu? Que multiplica a, que é o 2, que multiplica 4 vezes o 2, menos 6, né? Que é o termo independente aqui, que é o c. Então, vai ficar, ó. f de 2 é igual a menos, aí, 2 ao quadrado, 4, mais 4 vezes 2, 8, menos 6. Menos 4 menos 6 vai ficar menos 10. Menos 10 mais 8 é igual a... Quanto? Isso mesmo. Menos 2. Então, vai ficar, ó, f de 2 é igual a menos 2. Muito bem. E agora? Pronto. Tomando como norte esse dado, nós vamos dizer que o vértice da função é... Quando o x é 2, o y é menos 2. Muito bem. Então, nós já temos, ó, a concavidade, nós temos os zeros e nós temos o vértice. Falta um detalhezinho apenas. Qual é? É o quarto passo que nós vamos descobrir. Descobrir, na verdade, não, né? Porque ele tá bem explícito aqui na função. Que é o termo independente. Quem é o termo independente que eu havia falado? É o c. Quem é o c? É esse cara aqui, ó, que ele não tem o companheiro x do lado. Então, o c é o menos 6. Tranquilo? Tendo todas essas informações, agora sim eu posso construir o gráfico. Então, você vem aqui, traça o eixo y. Depois, traça o eixo x, né, ó, x, y. E agora nós vamos localizar os pontos. Vamos localizar aqui primeiro o vértice, né? Que nesse caso aqui é o vértice. Por quê? Porque nós não temos raízes reais. Então, ó, primeiro o vértice, né? Tá aqui o vértice. Qual é a coordenada do vértice? 2 e menos 2. A concavidade é voltada para cima ou para baixo? Isso mesmo. Ela é voltada para baixo. Então, vai ficar assim, ó. Pronto. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Onde a perninha da parábola está tocando no eixo y? Isso mesmo. Esse ponto é o chamado ponto C. Olha que legal. Pronto. Que é o termo independente que a gente viu. E ele vale quanto? Menos 6. Olha que legal. Logo, nós temos aqui todo o gráfico dessa função construída. Ok? Pois bem. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é justamente o contrário. Ele vai me fornecer o x'1, o x'2, o termo independente. E ele vai querer que a gente monte toda essa função aqui. Ou seja, nós vamos descobrir o a, o b e o c. Quem são a, b e c? São as constantes. Muito bem. Perceba que o menos 2 e o 4 são os zeros. Se são os zeros, logo, o y será zero. Então, vai ficar menos 2 e zero e 4 e zero. Certo? Esse carinha que está aqui, que é o local onde o gráfico toca no eixo y, ele é o chamado termo independente, que ele é o C. Então, quer dizer que nós já temos o C. É, Carlos. Quer dizer que a gente já tem o C? Tem. Está vendo como a questão foi legal? Então, está aqui. O C é o menos 8. Para isso, nós vamos calcular os valores de a e b agora. Lembrando que o f de x é igual a y. Não se esqueçam. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui esse primeiro ponto. Eu vou chamar de ponto 1 e ponto 2. Ok? Vamos lá. No ponto 1, vai ficar... Vamos com cuidado. Bem devagar para não errar. Vamos lá. Vai ficar 0 é igual a A, que multiplica o x. Quem é o x? Menos 2. Certo? A ao quadrado, mais o B. Quem é o B? Não, hoje não conhecemos. vezes o x, que é menos 2, mais o C. Quem é o C? Menos 8. Pois bem. Aí vai ficar assim. 0 é igual a... Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes A, 4A. Mais com menos, menos. 2 vezes B. 2B. Mais com menos, dá menos. 8. Está vendo esse 8? Está negativo, né? Passa para o outro lado. Positivo. Logo, vai ficar menos 8. Aliás, mais 8. É igual a 4A menos 2B. Certo? Tudo tranquilo até aqui? Pois bem. Observe um detalhe. Todos esses termos, eles são divisíveis por 2. Então, eu vou simplificar todo mundo por 2 aqui. Como é que vai ficar? 4 é igual a... 4 dividido por 2, 2A, certo? Menos B. Chegamos aqui na equação 1, certo? Pois bem. Agora, nós vamos para a equação 2. Na equação 2, nós vamos pegar aqui. Quem é o x? 4. Quem é o y? 0. Então, vai ficar 0 é igual a... A que multiplica o x, que é 4. 4 ao quadrado, certo? Mais B, que multiplica o x, que é 4. Mais o C, que é menos 8. Logo, 0 é igual a... 4 ao quadrado, 16. 16 o quê? 16A. Mais... Com mais dá mais. 4 vezes B. 4B. Mais com menos dá menos. 8. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Vou jogar o 8 para o outro lado. Como é que vai ficar? Estava menos, passa mais. Não é isso? Então, vai ficar... 8 é igual a 16A mais 4B. Perceba que todos os termos têm como a gente simplificar por 4. Logo, vai ficar 2, né? 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 4 vai ficar 4A. Mais 4 dividido por 4 vai ficar 1. 1 o quê? 1B. Olha que legal. Pronto. Nós temos aqui a equação 2. E agora, hein, Acácio? Essa equação 2 aqui, como é que a gente vai fazer? Nós vamos juntar com a equação 1 e descobrir A e B. Simples assim. Tá? Então, nós vamos montar um sistema. Vou até mudar de cor o pincel aqui. Então, nós vamos montar um sistema. Vai ficar, ó, 4 é igual a 2A menos B. E aqui vai ficar, ó, quem? 2 é igual a 4A mais B. Passa um traçozinho aqui da soma. Elimina o B, porque tem um positivo e um negativo. 4 mais 2, 6. 6 o quê? A é igual a 4 mais 2, 6. Ei, Acácio, esse cara tá multiplicando o A. Esse 6, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por 6 é igual a A. Logo, o A é igual a 1. Ah, então o A é 1. Ei, Acácio, como é que eu faço para descobrir o B? Para descobrir o B, é só substituir o A. Então, vai ficar, ó, 2, 2 é igual a 4, que multiplica A. Quem é A? 1, acabamos de descobrir, mais o B, ok? E agora, como é que vai ficar? Vai ficar, ó, 2 é igual a 4 vezes 1, 4, mais B. Esse 4, ele tá somando. Passa para cá, subtraindo. Então, vai ficar, ó, 2 menos 4 é igual a B. Logo, o B é igual a menos 2. Pronto. Montamos a equação. Aliás, descobrimos quem é A, B e C. Então, só aqui em cima, né, para ficar bonitinho, né? A é 1, o B é menos 2, e o C é igual a menos 8. Olha que legal. Show de bola. Então, você poderia me fazer uma pergunta nesse exato momento. Ei, Acácio, beleza. Questõezinha simples. Dá para entender. Mas como é que isso aqui cai no Enem, hein? Porque no Enem o bicho pega, né? Pois bem, já guardei uma pergunta aqui do Enem. Justamente porque eu sabia que você ia perguntar isso para mim. Então, vamos lá. Questãozinha do Enem aqui, ó. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível. Guarda essa informação. É o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. E nesse momento, ele teve de retirá-las da estufa. Então, quer dizer que quando a temperatura for máxima, o cara vai lá e tira da estufa. Certo? A tabela associa valores de temperatura em graus Celsius com as classificações. Quais são elas? Bactérias muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Aí, o que é que esse cara quer, hein? Ele faz essa pergunta aqui para a gente. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa estará classificada como... Aí agora a gente vai ter que calcular, né? Vocês perceberam que eu grifei no outro slide. Isso aqui, ó. Maior possível. Essa questão do maior possível... Então, nós vamos colocar o ponto máximo. E o ponto máximo a gente deve estar relacionando x do vértice e y do vértice. O x do vértice é igual a menos o valor do b. Quem é b? b é... Isso mesmo. 22. Dividido por quem? Por 2 vezes a. Quem é o a? Menos 1. Tá bom? Observa aqui, ó. Menos com menos, mais. 22 dividido por 2 dá quanto? 11. Muito bem. Sabe o que é que eu vou fazer aqui, ó? Lembrando que o x é como se fosse as horas, tá? x são as horas. E o y é o t de h. Então, eu vou pegar esse 11 e vou substituir no lugar de h. Tá bom? Então, vai ficar, ó. T de 11 é igual a... Vamos lá? E isso. 11 ao quadrado menos... Menos não, mais. 22 vezes 11 menos 85. Tá? Então, vamos lá. T de 11 é igual a... 11 ao quadrado, 121. 121 multiplicando pelo valor negativo fica 121 negativo. Mais 22 vezes 11 fica 242 menos 85. 242 menos 121 fica 121 positivo. Menos 85. Tudo isso é igual a t de 11. Certo? Aí, se você fizer esse cálculozinho aqui, né? 121 menos 85 vai dar, justamente, 36. 36 o quê, Acácio? Graus. Pronto. Aí, se você analisar desses intervalos aqui, qual é o que mais se assemelha, o que se encaixa esse 36? Aqui, ó. Tá vendo? Ele é maior do que 30 e menor do que 43. Logo, o gabarito dessa questão é a letra D, alta. Ou seja, o rapazinho vai tirar as bactérias quando a temperatura atingir justamente os 36, 36 graus. Certo? Muito bem. Essa questãozinha aqui é uma questão bem interessante, pessoal. É uma questãozinha aqui que envolve a arquitetura. Oscar Niemeyer, que foi um grande arquiteto brasileiro, né? Então, preste atenção nessa questão aqui, ó. A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta, tá aqui a seta, ó. A seta, na figura 1, ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Certo? Qual a medida da altura h em metro indicado na figura 2? Eita, e agora? Essa questão parece ser complicada, mas não é. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir essa parábola aqui em duas partes iguais. Tá aqui, ó. Dividir em duas partes iguais. Certo? Pronto. Lembre-se que eu vou colocar aqui como eixo Y, tá bom? E o solo eu vou colocar aqui como eixo X, tá bom? Pronto. Perceba que eu tenho aqui o 5 e o menos 5. Oxe, encasso, de onde tu tirou esse valor 5? Aqui, ó. Tá vendo? A distância do eixo até esse ponto, 5. Logo, para o outro lado vai ser do mesmo jeito. Vai ser negativo. Tá bom? Perceba que eu tenho um pontozinho aqui, ó. Que ponto é esse, ó? Quando o X é 4, o Y vai ser quanto? 3. Eu tenho um pontozinho aqui, ó. Então, observa. Quando eu tiver esse ponto e esse outro ponto, eu posso calcular. Aí você diz, não. Mas uma função quadrada que eu preciso de ao menos 3 pontos, professor. Perceba, pessoal. A gente tinha até 3 pontos lá na questão anterior, né? Mas aqui não. Eu só tenho dois. Mas sabe por quê? Porque essa função é do tipo f de X é igual a AX ao quadrado mais C. Ah, Cassio, mas de onde tu tirou essa informação? Dessa informação. Quando eu tiver raízes simétricas, ou seja, uma positiva e uma negativa, eu tenho a função nesse tipo aqui, ó. Tá? Ah, então agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou substituir esses outros pontos. Esse pontozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto vai ficar, ó. Quando o X é 5, o Y vai ser 0. E esse outro ponto aqui, ó. Quando o X for 4, o Y vai ser 3. Beleza? Pronto. Agora eu venho aqui e vou substituir esses pontos nessa função. Tá bom? Aí você diz, sim, a altura vem de onde? A altura, perceba, que é justamente o local onde a parábola toca no eixo Y. Ah, o professor disse que era no ponto C. Exatamente. Então eu vou descobrir o A. Depois que eu descobri o A, eu descobro o C e desmorono a questão. Então vamos lá. Como é que vai ficar? Vai ficar, ó. Bora lá? 0 é igual a A, X ao quadrado. Opa, quem é o X? Eita, o X é 5. Então vai ficar 5 ao quadrado, certo? Mais o C, belezinha? 0 é igual a 5 ao quadrado e 25. 25 vezes A, 25 A mais C. Tenho duas incógnitas, né? Pois bem, mas agora eu vou substituir, esse aqui eu vou até chamar de parte 1 do cálculo. A parte 2 eu vou substituir o segundo ponto conhecido. Qual é o segundo ponto conhecido? Qual é o segundo ponto conhecido? 4 e 3. Ou seja, 3, que é o Y, é igual a A que multiplica 4 ao quadrado mais o C. Logo, 3 é igual a 4 ao quadrado, 16. 16 vezes A, 16 A mais C. Tranquilo? Tenho outro... Observe que aqui eu tenho outro cálculo, né? Eu tenho outra equação, na verdade. E agora, o que é que a gente vai fazer, hein? Nós vamos pegar essas duas equações aqui, tá? Nós vamos pegar essas duas equações, deixa eu pegá-las aqui, tal. Muito bem. E vou colocar aqui, ó. Tá? Pra gente dar continuidade, pra ficar um... Tem um pouquinho mais de espaço, tá bom? Pois bem. Vou montar um sistema, vou montar um sistema. Esse sistema vai ficar assim, ó. 0 é igual a 25 A mais C. 3 é igual a 16 A mais C. Certo? Eita, Cassa. Olha, tem como a gente eliminar o C, né? Multiplica uma das equações por menos 1. Exatamente. Vamos multiplicar aqui por menos 1. Logo, vai ficar, ó. 0 é igual a 25 A mais C. E aqui, nós vamos trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar menos 3 é igual a menos 16 menos C. Elimina logo o C de cara, papai. Então, ó. Pá. 25 menos 16. O A aqui, né? 9. 9A é igual a menos 3. O 9 está multiplicando. Vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 3 sobre 9 é igual a A. Certo? Então, como é que vai ficar A? Simplifica por 3. Simplifica por 3. Logo, o A é igual a menos 1 terço. E agora, hein? Como é que a gente faz para descobrir o C? Escolhe uma das equações e substitui o A. Eu vou escolher essa daqui, ó. Tá? Pode ser qualquer uma, mas eu vou escolher essa. Então, vai ficar, ó. 3 é igual a 16A, que é menos 1 terço. Certo? É somado com C, né? Então, vai ficar 3 é igual a... Aqui nós temos uma multiplicação de fração. Como é que a gente faz? O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 16 vezes menos 1, 16 sobre 3 mais C. Certo? Passa para o outro lado. Não estava somando? Vem subtraindo. Então, vai ficar 3 menos 16 sobre 3 é igual a C. Nós temos uma soma, na verdade, uma subtração, né? De frações. Então, qual é o MMC aqui entre 3 e 1? 3, né? Então, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3 fica 9. Lembrando que aqui é menos, aqui é mais, tá? Para não confundir. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3, 9. Mais 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 16, 16. Tudo isso é igual a quanto? A C. 9 mais 16, 25 sobre 3. É igual a C. Lembra que eu disse que a altura da abóbada ia dar justamente o valor de C? Isso mesmo. Então, deu 25 terços. Então, nós vamos lá procurar a questão, né? Olha aqui onde ela está aqui, ó. Opa! Olha aqui onde ela está, ó. 25 terços. Gabarito, letra D, de derrotei o Enem. Muito bem. Então, pessoal, chegamos aqui, né? Ao final dessa aula, né? Quero agradecer a presença de todos, né? Presença de todos, né? Curtam e compartilhem o vídeo, tá bom? Para os coleguinhas, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu, 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 pessoal. Valeu. Até a próxima.